Então, gente, bem-vindos ao Oceano Criativo. Esse é o primeiro vídeo, apesar de não estarmos na data certa, que é isso aqui, né? Como tá aqui, dia 16 de fevereiro mesmo, mas como um teste mesmo, pra chamar o pessoal, pra você ter uma pequena degustação, vou começar esse vídeo falando sobre o 3D, a modelagem 3D. Na verdade, vou ensinar pra vocês como se atualiza e como se baixa o software Blender, que é esse daqui, tem esse ícone aqui, né? Obrei aqui pra vocês, o meu tá desatualizado, então por isso mesmo já vou aproveitar e vou atualizar com vocês aqui. Ele é muito bom, pra quem não conhece, ele é bom pra... tem aqui um pequeno vídeo. Ele é bom pra modelagem 3D, animação, vou deixar o vídeo na descrição também, pra quem tiver curiosidade. Ou é só pesquisar também pela palavra Blender, MemoReal, ShowReal, dá pra fazer muita coisa, efeito especial. Jogos mesmo, meio interessante. Ok, não vou ficar perdendo muito tempo aqui. Vamos lá. Ah, em relação à interface, dá tanto pra usá-la em inglês, eu recomendo que seja em inglês, porque a maioria dos setores que você vai achar vai estar em inglês, mas eu vou fazer a atualização com vocês em português também. Mas não nesse vídeo, não próximo. A interface dele é muito fácil de se entender, e o melhor de tudo desse software é que ele é totalmente gratuito. Sim, totalmente gratuito. Depois também vou ensinar alguns sites que você pode baixar modelos mesmo pra você poder editar, sem precisar gastar muito tempo se você, por exemplo, for com o objetivo de animação. Ok? Pra baixar é muito fácil, você vai apenas no site do Blender, que eu vou deixar também na descrição, Blender.org. Você, antes de baixar, antes mesmo de baixar, é bom você saber qual... Aqui, você vai aqui no computador, qual é o seu sistema operacional. Se é 32 bits, 64 bits, né? É só vir aqui no computador, clica com o botão direito, Propriedades, e tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Vem nessa parte aqui, ó. O meu é 64. Apesar de estar com todo esse layout meio antigo aqui, mas é porque tem um porquê pra deixar um pouquinho mais... Com o computador um pouquinho melhor, sabe? Com mais desempenho. Aí tu vem aqui no Blender, baixar a versão nova, que é a 2.79, a minha 2.78. Eu baixei, eu acho que no mês passado, ou no mês atrasado, agora eu não me lembro, tá? Vai vir nessa janela. Vem aqui, baixa. Ok. Vai baixar algum dia. Tá aqui baixando. Vai demorar um pouco, então eu vou pausar um pouco o vídeo, tá? Pra não ficar muito maçante. Tá, agora já baixou aqui. É que, infelizmente, eu tenho mesmo que pausar o vídeo, porque minha internet é muito devagar. A gente abre aqui. Executa. Vai instalar. Beleza. É que ele vai substituir automaticamente se você já tem instalado o Blender. Então, é só aceitar. Next. Next. Instalar. Beleza, aqui. Já terminou de instalar. Foi até que rapidinho, não sei por que eu falo de o vídeo. Tá, você aperta aqui se você quer fechar todas as aplicações. Ele vai ter que fazer um... Seu computador tem que fazer um... Tem que dar uma reiniciada, tá? Pra poder atualizar mesmo, né? Quando você ligar de novo, ele vai tá tudo bonitinho. Ou você pode não fechar as aplicações, as coisas que estão abertas. Bem, eu prefiro mil vezes, né? Fechou. Ok? Ok, ok. Fechando. Aqui já, o computador já reiniciou, na verdade. De novo. E eu não gravei a última parte, que é só você apertar finish. Ok? Vai tá lá bonitinho. Quando você apertar lá na sua área de trabalho, ele vai tá aparecendo. Cadê? 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 E tá aqui. Você vai abrir. E aqui, ó. Nova versão 2.79. É legal aqui também que eles... Se você estiver podendo, né? Poder... E se também souber um pouco de uma noção legal de inglês, eles também oferecem cursos por... Uma quantia que está aqui, tá? E agora, pra aproveitar que já tá acabando o vídeo, vocês já conseguiram instalar ou atualizar. Vim convidar vocês a se inscreverem, ok? Tenho o meu Facebook, minha página do Facebook. Sempre tô postando lá quando eu posso. E é legal que não tem somente... Somente a parte de 3D. Também é fácil pintura. Eu ainda tô aprendendo, mas eu tô fazendo. Vai ter umas músicas também. É só você fuçar bastante aqui o Facebook, você vai entender um pouco do que eu posso oferecer. Tem bastante animação também, desenho. Até mesmo pra site, jogos também. Ou seja, tem um pouco de tudo. Bem, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá seu like, né? Sua curtida. Compartilhe se achar alguém que de repente goste desse vídeo. E acompanhem esse projeto. Então, é só isso. Muito obrigada. E aguardem. Até mais.